Estamos aqui no bairro Universitário, onde vocês podem ver ao fundo o maquinário da Prefeitura trabalhando e a gente vê aqui o Secretário Municipal de Gestão e Planejamento, Adacilda Oliveira e também a Diretora Municipal de Infraestrutura, Margarete Puzipe. O que está acontecendo aqui, meu amigo Adacilda? Boa tarde, Jandai. Boa tarde aos ouvintes. Jandai, nós estamos preparando aqui para dar continuidade no cercamento do horto municipal. Então, estamos limpando aqui com os maquinários para poder a construtora dar sequência, colocar os pós para quando for esticar a tela, esticar tudo de uma vez. Tem uma parte que é com um muro de lajota, mas a parte da tela tem que ser feita tudo de uma vez para poder ficar um serviço bem feitinho. Você acredita que a empresa volta a trabalhar quando aqui nesse cercamento? Olha, eu acredito que tudo correr bem. Segunda-feira deve já estar iniciando já para terminar o cercamento, visto que o material está aí desde o ano passado, né? É um convênio da Prefeitura Municipal com a Itaipu. Então, eu acredito que segunda-feira, no mais tardar, a empresa retorna as atividades aqui para terminar o cercamento do nosso horto municipal. E eu estou aqui também com a Margarete. Margarete, como é que está o trabalho diário aí da infraestrutura neste começo de ano? Está grande. Bastante serviço para nós, graças a Deus. Agora o tempo também deu uma boa estiada, daí a gente está conseguindo trabalhar melhor. Semana que vem, nós vamos estar também fazendo a operação tapa-buraco novamente, que a usina começou a usinar novamente. E vamos pegar ali o bairro Copa Gril para estar tampando os buracos. Mas eu também vi no governo de Mundo Novo, que em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, a operação de limpeza nos bairros começa na próxima semana também? Isso. A limpeza começa daí no bairro São Jorge Fleck, a partir do dia 15. Ou seja, quer limpar o seu quintal, quer jogar o seu entulho, quer podar a sua árvore, aproveita até domingo. Aproveita agora, que depois se limpar e tiver jogado para fora novamente o lixo ou o entulho, a argalhada vai ser mutada. Daí vai complicar para a pessoa. Tem que aproveitar agora. Está certo. Está aí Margarete Puzipe concedendo entrevista para a gente com o trabalho aqui para a retomada da obra do cercamento do horto. Obrigado. Obrigado.